Vamos ao vivo com imagens do funeral que acontece nesse momento do Papa Emérito Bento XVI. É uma missa de corpo presente, feita e presidida pelo Papa Francisco, que ainda é vivo, mas o Papa, antes dele, que foi o Papa que renunciou, esse morreu e tá sendo agora, ó, uma missa acontecendo porque o velo... Hoje é quinta-feira, então ele vai ser enterrado hoje. Vai ser enterrado hoje, lá na Basílica de São Pedro. Começou logo depois que o Papa Francisco chegou lá em cadeira de rodas. Ó, o Papa Francisco já tá debilitado também, hein? O ex-Papa, antes dele, morreu, que é o que a gente tá mostrando aí, ó. E o Papa Francisco chegou de cadeira de rodas na cerimônia. É, Papa Francisco, melhora pro senhor aí, viu? O evento é raro, já que a missa de um pontícipe morto é presidida por um pontícipe vivo. Isso é inédito, é? É inédito, né? Ah, é verdade, porque o Papa que morreu, o Bento XVI, ele foi o primeiro, em 600 anos, num dia renunciado. Então, são fatos inéditos que estão acontecendo nessa cerimônia com imagens ao vivo. Minutos antes agora, há pouco antes de eu chamar essa imagem, e cerca de 130 mil fiéis se emocionaram quando carregadores surgiram trazendo o caixão do Bento XVI, que foi colocado diante do altar. Além dos fiéis, vários chefes de Estado e membros da realeza estão, neste momento, ao vivo no Vaticano. Depois do fim da cerimônia fúnebre, o caixão será levado pro interior da Basílica, onde será, enfim, enterrado. O Papa Emérito morreu no dia 31 de dezembro, aos 95 anos, e ele entrou na história da Igreja Católica como o primeiro santo padre a renunciar em 600 anos. Aliás, na época que ele renunciou, a Igreja Católica vivia o auge das polêmicas, né, envolvendo abusos de menores e por aí vai. E aí, ele acabou renunciando na sequência e depois colocaram o Papa Francisco, que já esteve, inclusive, aqui no Brasil, como o Bento XVI já esteve aqui também. Aliás, esses dois papas têm foto, não sei se os dois, mas o Bento XVI tinha foto até com o Pelé. Olha, a cerimônia é ao vivo, o caixão, inclusive, já foi fechado, porque esse caixão estava aberto, quando ainda estava na cerimônia de velório, para as pessoas se despedirem, o corpo ficou exposto a todo mundo, e diferente de caixões que a gente acompanha, aqui no Brasil, com flores em volta, o corpo do Papa foi colocado em cima de almofadas, tá? E o Papa Francisco está bem debilitado, viu?